E a você que nos acompanha em todo o litoral de São Paulo, nosso muito obrigado pela grande audiência. A você que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet, obrigado por acompanhar em alta qualidade. Estou ao lado de João Paulo Tavares Papa, o ex-prefeito da cidade de Santos. Eu já começo perguntando ao Papa como foi ser prefeito da cidade de Santos durante os últimos oito anos. Papa, um prazer te receber. O prazer é meu. Essa passagem pela prefeitura de Santos foi, sem dúvida nenhuma, Cláudio, o maior desafio da minha vida. Acho que todo cidadão, aqueles que amam a cidade de Santos, amam a sua cidade, sentiriam a mesma coisa. Uma honra muito grande em ter a confiança da população da sua cidade, da sua comunidade e a grande responsabilidade que isso representa. A nossa passagem pela prefeitura de Santos, de 2005 a 2012, foi também um momento onde a cidade viveu grandes transformações. Depois do período forte, intenso, de modernização dos portos, dos terminais portuários, nós passamos a lidar com um novo tema. O tema petróleo, gás, energia. Nesse local mesmo onde nós estamos, a nossa frente, torres, novas torres, novos empreendimentos. E hoje Santos tem efetivamente diretrizes que buscam compatibilizar o seu crescimento, o seu desenvolvimento econômico com as questões de qualidade de vida, com as questões ambientais mais importantes para a cidade, para a sociedade santista. Acho que isso caminha bem. Eu tive a honra e a felicidade de ter uma experiência, Cláudio, longa, rica e diversificada na área pública. Eu ingressei nos quadros da prefeitura de Santos como engenheiro que cuidava da iluminação pública, naquele tempo em que a prefeitura, ela própria, tocava a iluminação pública. Depois, a convite do ex-prefeito Oswaldo Justo, ingressei na área de transportes e trânsito, chefiando o antigo Demutran. Depois fui trabalhar um período em São Paulo, no DAESP, que é o departamento que cuida dos aeroportos do estado. Foi um período curto de apenas um ano. Depois voltei à bachada para assumir a superintendência regional da Sabesp. Depois desse período, fui convidado para voltar à prefeitura de Santos, na condição de secretário de meio ambiente, onde atuei por cerca de 18 meses. Em 2000, me licenciei e fui compor a chapa como vice-prefeito na chapa ao executivo. Fiquei quatro anos me dedicando ao planejamento, quando ao final desse período, em 2004, acabei por disputar a eleição para prefeito, tivemos sucesso e aí fiquei esses oito anos à frente da prefeitura de Santos. Então, a minha experiência profissional na área pública foi muito diversificada. Eu atuei com saneamento, com transporte público, com trânsito, com planejamento que me deu uma visão ampla e muito boa a respeito das perspectivas da cidade, educação, saúde, assistência social, enfim, o desenvolvimento da região e das pessoas da região. E aí, nesse momento, o que me valeu mesmo, Cláudio, foram os 20 anos de experiência na educação, são vividos numa escola simples, de gente humilde, o Colégio José Bonifácio, ali na Avenida Conselheiro Nebias, na Vila Nova, perto do mercado, naquela região dos Curtiços. E com aquele povo simples é que eu aprendi as melhores lições da minha vida. João Paulo Tavares Papa participando do Alta Qualidade, trazendo um pouco do seu currículo, do seu trabalho, à frente de importantes momentos aqui da nossa cidade de Santos e da região. O João Paulo Tavares Papa, ainda hoje, vai falar no programa das suas vontades também de ser pré-candidato a deputado federal para representar o litoral de São Paulo na Câmara dos Deputados em Brasília. O João Paulo, daqui a pouco, fala aqui no Alta Qualidade. Nós vamos chamar agora o nosso querido doutor Clemente, que vai responder agora a pergunta dos telespectadores a respeito de câncer de mama. Grande abraço, Clemente! Obrigado, doutor Clemente, pela participação no programa. O Clemente atendendo aos telespectadores, respondendo às dúvidas, o importante trabalho do doutor Clemente aqui no programa. E eu continuo ao lado do nosso querido Papa, o ex-prefeito da cidade de Santos, participando do Alta Qualidade. Por que o nosso querido Papa quer ser candidato a deputado federal? Depois desse tempo vivido e experiência acumulada aqui em Santos e também na Baixada Santista, eu acho que chegou o momento de colocar esse aprendizado, a honra que tive, a confiança que tive da população Santista, em particular, à disposição do desenvolvimento da nossa região. A Baixada Santista é uma região muito forte, importante, estratégica para o desenvolvimento paulista e ela precisa ter uma representação à altura da sua importância. Essas nove cidades que compõem a região metropolitana da Baixada Santista tem muito ainda a oferecer para o país e precisa muito criar políticas, criar vetores de desenvolvimento que possam, como eu disse, equilibrar melhor o desenvolvimento. O governador Geraldo Alckmin é um homem presente, atento, comprometido com o desenvolvimento da Baixada Santista. Por isso eu estou, nesse momento, participando do PSDB, por isso estou apoiando a reeleição do governador Geraldo Alckmin, porque reconheço nesse homem e nesse governante um homem, de fato, comprometido com a nossa região. Acho que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa tem tido a sabedoria, desde o seu primeiro dia, de dar sequência a todos os projetos estruturantes, são os projetos mais importantes de Santos, com a mesma firmeza, com a mesma intensidade e energia que eu dediquei a esses projetos. Em função disso que eu estou aqui me colocando à disposição e é acreditando que o exemplo de Santos pode ser e deve ser replicado a toda a Baixada Santista. Olha, o nosso querido amigo João Paulo Tavares Papa, participando hoje do nosso Alta Qualidade. A gente quer desejar a você toda a sorte agora, nesse momento em que você se coloca à disposição do partido, do PSDB, toda a sorte para que você realmente consiga ser candidato a deputado e eleito. Desejar para você, ainda mais, um abraço carinhoso de toda a nossa grande audiência e que você continue este homem, simples, olhando pelo nosso litoral de São Paulo, trabalhando até por causa da sua aprovação, que você é um homem muito querido aqui no litoral de São Paulo. Parabéns, viu? Boa sorte, Papa. Claudio, obrigado. Obrigado a todos os telespectadores. E vamos continuar trabalhando, acreditando no Brasil, deixando um pouco o pessimismo que muitas vezes nos contamina, um pouco de lado, e olhando para frente, né? Vamos construir um país melhor, vamos construir uma Baixada Santista melhor, um estado de São Paulo melhor. Nós podemos. E para isso é que nós temos que trabalhar, viu? Olhando para o futuro com mais otimismo e colocando a nossa experiência, o nosso trabalho a serviço desse futuro. Música